E vem aí a Copa dos Clássicos. Copa do Nordeste começa três dias depois do final do Brasileirão e promete muitas e muitas surpresas. Fala galera do YouTube, beleza? Você tá me vindo aqui de novo. Dois vídeos por dia. Vamos fazer esse teste pra ver se dá certo. Então já pra começar aquela relação gostosa, eu trago conteúdo. Você deixa seu like, comenta aqui embaixo, inscreve-se caso não for inscrito. E eu quero que você seja bem-vindo. Eu sou o João Bahia e eu trago aqui notícias sobre a Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos. E vai ter uma Copa do Nordeste três dias depois do final de um Brasileirão que pode ser terrível pros times nordestinos. Nós podemos ter Bahia Esporte e Fortaleza rebaixados, o Ceará indo pra Libertadores. E aí a gente pode ter um cenário terrivelmente terrível, né? Com clubes gigantes do Nordeste descendendo a Série B. E também pode ter clubes do Nordeste se segurando na Série A. E é o que eu espero que aconteça com o nosso esquadrão. Hoje, ao meio-dia, teve o sorteio da Copa do Nordeste e foram definidos em dois grupos. O nosso esquadrão foi o primeiro clube a ser sorteado. Adivinha quem foi o segundo? Pois é, eles mesmo. Então, vamos lá. Vamos falar do grupo do Bahia, que é o grupo A. O grupo do Bahia que tem Bahia, Ceará, Sampaio Correia, Santa Cruz, Confiança, 13 da Paraíba, 4 de Julho e é isso aí. Esse é o grupo do Bahia. O grupo B tem o Vice, o Esporte, o Fortaleza, o Botafogo da Paraíba, o Salgueiro, o Altos, o Piauí e o CSA. A fórmula de disputa será grupo contra grupo, onde os times do grupo A enfrentam os times do grupo B. A gente precisa só entender a tabela com relação aos jogos em casa e fora. A gente precisa saber disso, mas provavelmente os jogos que o Bahia fez na Copa do Nordeste de 2020 em casa serão fora. Exemplo do jogo contra o Reival, o jogo deverá ser no estádio Manoão Barradas, e o jogo contra o CSA, o jogo deverá ser na Arena Fontenova. Não temos ainda, até o momento da gravação desse vídeo, as datas confirmadas de estreia contra quem o Bahia vai estrear, onde. A gente ainda não tem esse calendário. Mas os confrontos são um Bavice, um Bahia e Esporte, um Bahia e Fortaleza, Bahia e Botafogo da Paraíba, Bahia e ABC, Bahia e Altos e Bahia e CSA. A minha expectativa. Olha só, o grande favorito dessa Copa do Nordeste, ou para essa Copa do Nordeste, é o Ceará Esporte Clube. Ele que vem de uma boa campanha de brasileiro, deve vir de vaga para uma possível Libertadores. Então o Ceará está grandão, está sem medo, está bonito na fita. O Bahia entra como uma segunda força, entra como uma terceira força, entra correndo por fora, porque o Bahia vai tentar galgar um espaço nessa Copa do Nordeste. Pode vir de um descenso, Deus livre e guarde, Deus livre e guarde, bem como o seu rival lá no Ceará ou Fortaleza, né? Ou o Esporte de Recife. Não dá para projetar muita coisa nessa Copa do Nordeste. De certo que os times que estavam na Série B, como Vitória, como CSA, CRB e Confiança, o Sampaio, os times que vêm da Série C e D, como Botafogo da Paraíba, Salgueiro, ABC, Altos, o 4 de Julho, o 13, o Santa Cruz, eles vão ter mais tempo para se preparar e vão chegar um pouco melhores preparados fisicamente, taticamente. Talvez eles tenham e mostrem uma coisa diferente nesse começo de Copa do Nordeste. Mas é um torneio que está nivelado para qualquer um, pode ganhar. Pode dar Bahia, Ceará, Esporte ou Santa Cruz, ou pode dar 4 de Julho, 13, Altos, pode ter uma surpresa. Eu acho que vai ter uma surpresa? Sinceramente, não. Acredito que os maiores do Nordeste, Bahia, Ceará, Esporte, Fortaleza, que estão na Série A, talvez com a surpresa do Sampaio Corrêa, pode pintar uma confiança aí, tem a tendência a estar a um nível acima e a conseguir a sua vaga na próxima fase e avançar até as fases finais. A expectativa do torcedor do Bahia é alta com relação à Copa do Nordeste. Por que eu falo que ela é alta? Porque a torcida do Bahia espera que o Bahia consiga, no mínimo, chegar à final. É o patamar mínimo de esperança do torcedor do Bahia. O que você acha sobre essa Copa do Nordeste? Vou tentar fazer uma live e vou convidar o pessoal do Bora Pro Racha, vou convidar o pessoal da galera do 2x1, convidar o Vitor do Somais Bahia para a gente reunir essa galera aqui no YouTube para trocar ideia sobre a Copa do Nordeste de uma maneira mais abrangente. Falando de jogos, falando de expectativas, falando de realidades, falando um pouquinho de brasileirão, falando aí desse sentimento que o torcedor vai ter quando jogar o campeonato da Copa do Nordeste que vai começar no final do mês de fevereiro. Eu sei que eu já pedi no começo do vídeo, mas se você gostou do conteúdo, deixe o like. Se você aprova essa ideia de dois vídeos no dia, um de manhã e um de noite, por favor, me ajude. Deixe o seu like, comente aqui embaixo. Pô, eu quero dois vídeos. Não, o vídeo está bom, mantém o ritmo de um vídeo. E aí vocês, o termômetro serão vocês. O que vocês decidirem aqui nos comentários será feito. O convite para a live está feito. Provavelmente, sexta-feira, às 8h30 da noite, 8h30, 9h, eu vou combinar com o pessoal, se o pessoal tiver disponibilidade, para a gente falar de Copa do Nordeste, para a gente falar de futebol nordestino, do campeonato do Nordeste como um todo e da expectativa de algumas pessoas do Nordeste sobre futebol nordestino. Eu agradeço demais o seu acesso e espero que você tenha se mantido informado com esse vídeo. Clique no like, clique no sininho e um bora a Bahia!